Você é tudo o que eu preciso Coração, você é uma lua cheia É uma sereia brincando no mar É uma pombinha branca No céu tão linda voar Sem você, meu amor Eu não consigo ficar Sem você, meu amor Eu não consigo ficar Só você tem tudo o que eu quero Só você que eu sei amar Sem você eu me desespero Meu amor, eu vou te buscar Você é uma lua cheia É uma sereia brincando no mar É uma pombinha branca No céu tão linda voar Sem você, meu amor Eu não consigo ficar Sem você, meu amor Eu não consigo ficar Só você tem tudo o que eu quero Só você que eu sei amar Sem você eu me desespero Meu amor, eu vou te buscar Só você tem tudo o que eu quero Só você que eu sei amar Sem você eu me desespero Meu amor, eu vou te buscar O meu amor, eu vou te buscar Eu não consigo ficar O meu amor, eu vou te buscar O meu amor, eu vou te buscar O meu amor, eu vou te tocar Obrigado.